Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, galera, eu tô aqui no motovlog, motovlog não tô de moto não, é de motor, motor vlog então, ou carro vlog, sei lá, tamo num vlogzinho aqui, é o seguinte, eu falei que ia falar, não posso olhar muito pra câmera aqui, né, pra vocês aqui, é, eu boto meio esquisito essa câmera, mas eu gosto mais dela sim, bom, vamos lá, eu falei que ia fazer um vlogzinho falando aqui sobre o canal tava indo bem, tava colocando quase um ou dois vídeos todo dia, quase dois, né, às vezes tinha um, às vezes tinha dois, e eu dei uma parada, mas o que aconteceu? Eu dei algum jeito na coluna, se eu não me engano foi em janeiro, em janeiro eu dei algum jeito, foi no finalzinho, eu comecei a sentir uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, e só foi aumentando, e deu a ficar travada, eu não conseguia andar, dor nas pernas, mas eu já sabia que eu tinha hernia de disco, só que a hernia de disco é assim, você tem lá aquele problema, se você não fizer nenhum esforço, não engordar demais, etc, não fizer nada que machuque ou afete aquele lugar, vai causar uma inflamação ali, você vai bem na vida, vai tranquilo, só que em janeiro eu tive alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu acho que foi andando de patinete, eu acho, que me detonou, me detonou de um jeito que eu não consegui mais sair da crise, e aí eu comecei a fazer fisioterapia, tô fazendo acupuntura, tenho até acupuntura hoje, mas eu não invojo, não, e simplesmente não melhorava, amenizou, tomei remédio, comprei os remédios caros, comprei os baratos, agora tô tomando mais barato, sinto ainda alguma coisa? Sinto ainda alguma coisa, tem uma dorzinha lá no fundo? Tem, ainda tem, mas já estou bem melhor e mais disposto, quando você tá com muita dor, você não tá disposto a fazer nada, os trabalhos que eu tinha agendado, que eu tinha pra fazer, que era minha obrigação mesmo, eu tinha que tomar um remédio pra não sentir dor naquele dia, vou falar não do remédio aqui, apesar que não dá pra comprar sem prescrição médica, mas é um remédio que em 10 minutos tira a sua dor, ele não reduz a inflamação, ele tira a sua dor, que é o importante pra poder trabalhar, mas na maioria das vezes eu ficava travado em casa, eu fiquei algumas vezes em casa, não conseguia sair, as vezes pra levantar é difícil, eu preciso trocar a minha cadeira também do computador, eu fico muitas horas no computador, editando vídeo, eu edito muito vídeo também, fico muitas horas fazendo várias coisas aqui pro meu negócio, e também agora gravando vídeo pra vocês aqui no canal, então eu preciso realmente trocar a cadeira do meu computador, tem que ser uma cadeira mais em pézinha, mais durinha, deixo minha coluna mais reta, Eita, veio um monstrão aqui, peraí, peraí, vou virar um sanduíche aqui no meio dos caminhões, caramba, pronto, passou aqui, passou a crise, passou a crise, caraca, eles estão mudando aqui, nossa, aqui tá maluco, voltando aqui a história, ele caiu, caiu aqui, voltando aqui, então é isso, eu, agora eu tomo bem melhor, sinto bem menos dor, praticamente nada, assim, muito pouco mesmo, e eu continuo, Eita, tá caindo demais aqui, não tem como apertar, não tem como apertar isso aqui, 6 e a half hours later, bom, voltando aqui, já consertei aqui o negócio, enquanto eu dirigi aqui, parei no sinal e consertei aqui o, o negocinho do, 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 do carro aqui, de segurar, tripézinho, bom, voltando aqui a história, então, é, eu tô sentindo algumas dorezinhas ainda, mas é muito pouco, e eu tô fazendo a fisioterapia, já falei, e a culpultura, vou fazer provavelmente um RPG, tô vendo ainda, pra poder voltar pra academia, que eu preciso voltar a emagrecer, esse é o processo do meu Instagram lá, quem me segue no Instagram, é lá que eu tava no processo de emagrecimento, já tinha perdido, 15 quilos, mas agora já engordei de novo, mas vou perder de novo, eita, estourou tudo aqui, bom, mas eu vou perder de novo, o negócio é o seguinte, vou estar voltando aqui o canal, vou tentar botar, um vídeo todo dia, vou tentar botar dois, mas um, eu garanto 70% das vezes, um eu vou garantir, dois eu vou tentar, tá, então essa vai ficar aqui no canal, vão ter vlogs, eu criei um novo, um novo quadro aí, que se chama, causando no Twitter, seja eu causando com alguém, alguém causando comigo, ou alguém causando com alguém, porque sabe que a galera treta demais no Twitter, inclusive pessoas que pensam iguais, elas tretam também, Twitter é fogo, porque o Twitter, ele é escrito né galera, então cada um, quando lê, ele bota um sentimento diferente, aquele troço da escrita ali, entendeu, então é complicado mesmo, eu entendo, mas eu vou trazer aqui pra vocês, causando no Twitter, essa semana, já saiu, causando no Twitter, eu fui causar com uma mulher lá, sobre uma de machismo, que agora, ah, tudo hoje em dia é machismo, não é bem assim, não é bem assim, tem um vitimismo aí, porque, mas, eu não faço mais, porque é machismo, faz você cara, dane-se o machismo, o cara é machista, tá lá no meu vídeo, eu vou falar aqui não, hoje vai sair, um também, sobre o que, o lance lá, da MC Mirella, hoje vai sair, também falei pra caramba, lá naquele vídeo, mas não falei muito não, porque, eu acho que agora, só dá pra expor os fatos, eu acho que agora, o lance é com as autoridades policiais, porque, o negócio aí, ficou meio doido, meio esquisito, aliciamento de menores, tem umas paradas, bem esquisito aí, mas também, não sei, vai dar nada, porque é Brasil, né, então, esse aqui vai sair hoje também, provavelmente, vai ser um vlogzinho aleatório, à noite, vai sair, e, deve sair uma gameplay hoje também, se é que já não saiu, bom, então é isso, eu conto com a audiência de vocês, com a ajuda de vocês aqui no canal, deixa seu like, se inscreve no canal, me siga no Twitter, me siga nas redes sociais, me siga lá na Steam também, me siga na PSN, vamos jogar junto, ver se eu trago mais um esquadrão aqui, esquadrão, cara, se você tem um microfone bom, ah, o microfone já é suficiente, uma conexão boa de internet, e usa o Instagram, Discord, adiciona aí, vamos montar um esquadrão no Fortnite, Fortnite PS4, beleza? Bom, galera, é isso aí, agradeço a audiência, tamo junto aí, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!